Oi pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, né, a depender do horário que vocês vão ter acesso a essa aula. Vamos dar continuidade a mais uma aula de Direito Internacional Público, dessa vez finalizando o nosso conteúdo sobre sujeitos de Direito Internacional Público, tá? Tá? Trago aqui mais uma vez para vocês o conceito, né, sobre sujeitos de Direito Internacional Público, que nada mais são que aqueles entes cujas condutas são reguladas pelo Direito Internacional Público, pelas normas de Direito Internacional Público, né, podendo apresentar capacidade processual plena ou limitada. Lembrando que a capacidade processual plena, ela tá ligada diretamente ao fato do sujeito poder firmar tratado internacional junto à comunidade internacional. E a capacidade processual limitada, ela tá ligada diretamente ao fato desses mesmos sujeitos não poder realizar tal ato, ou seja, não poder firmar tratado internacional no campo internacional, tá? Trago aqui a classificação novamente, né, só para recapitular com vocês que nós já vimos os estados, as coletividades interestatais, as coletividades não estatais, a Santa Sé e os indivíduos, tá? Hoje a gente finaliza com a Santa Sé e com os indivíduos, tá ok? Então, a Santa Sé, quem é a Santa Sé, tá? É a própria Igreja Católica, né, a entidade que comanda essa Igreja, né, lembrando que a Igreja Católica Apostólica Romana, chefeada pelo Papa e assessorada pela Cúria Romana, tá? Então, o Papa é o chefe religioso, né, quem administra a Igreja Católica, ou seja, a Santa Sé, assessorado pela Cúria Romana, que nada mais são, né, do que órgãos administrativos, os quais auxiliam o Papa, né, nessa administração dessa entidade, tá? Então, pra que vocês entendam que a Santa Sé, ela é um sujeito de direito internacional público e o porquê ela é, né, qual a característica que ela tem, tão especial que a torna sujeito de direito internacional público, eu tenho que falar pra vocês, trazer aqui um resumo histórico, né, de como a Santa Sé se desenvolve ao longo do Império Romano, tá? E a função do Papa, né, não só como chefe religioso da Igreja, mas também como chefe político do Estado do Vaticano. E, pra que vocês entendam, é, a diferença entre a Santa Sé e o Estado do Vaticano, tá, gente? São coisas distintas, tá? Embora um pouco embaralhadas, assim, um pouco misturadas, mas distintas, tá? Vou trazer aqui pra vocês, mostrando o conceito, mostrando o resumo histórico e explicando. Vejam bem, é, até 1860, né, existia na Itália os chamados Estados Pontifícios, tá? Que eram Estados Pontifícios? Eram territórios chefiados pelo Papa, certo? Que compunham a Península Itálica e pertenciam à Igreja Católica, desde os tempos medievais. E eu trago aqui, é, uma, um, uma observação pra Roma, que também era um Estado Pontifício, ou seja, também era um território, né, chefiado pelo Papa, de poder da Igreja, e que foi doado, né, pelo rei da época, ao Papa da época. Então, o Papa, nessa época, até, desde a Idade Média até 1860, os Papas, né, na verdade, eles tinham esse comando, tanto da Igreja Católica, né, quanto desses territórios, desses Estados. Eles recebiam esses Estados por meio de doação dos reis da época também. E aí, eles tinham um certo poder político, tá? Não só religioso, mas também político. Entre 1861 e 1870, a Itália, ela passa por um processo de unificação, né, política. Ou seja, todos esses Estados Pontifícios, né, que faziam parte da Península Itálica, eles passam a ser unificados no sentido de ter um só governo, tá? Eles passam a ter uma unificação política. Entretanto, Roma, tá, não faz parte dessa unificação nesse primeiro momento, porque Roma tem uma forte presença militar da França, representada na época por Napoleão Bonaparte. Então, a Itália não consegue promover, né, essa unificação política, anexando Roma a isso. Só em 1870, quando os alemães declaram guerra à França, né, e aí o território, o território Roma, como território italiano, fica frágil, né, por não ter mais a presença da França para protegê-la. E aí, os italianos conseguem anexar, né, Roma ao reino da Itália, né, fazendo dela sua capital. Então, Roma finalmente entra ali naquela unificação política da Península Itálica e não só entra, como passa a ser a capital da Itália, ou seja, uma das cidades mais importantes da Itália, tá. Entre 1871 e 1959, o Papa, na época, não aceitando a perda desses estados pontifícios, ou seja, desses territórios, né, que passaram a ser do governo italiano, né, porque passou por um processo de unificação política na Itália, ele se declara prisioneiro do governo italiano, dando origem à questão romana, a qual passa a representar um óbvio ao desenvolvimento do governo italiano, né. Então, durante anos, a partir de 1871 até 1999, a Igreja Católica e os seus seguidores e o Papa, né, como representante religioso, não reconhecia o governo da Itália como legítimo, tá, justamente por essa questão romana e por tal razão, né, a população não tinha uma adesão a esse governo, também passava a não reconhecer esse governo como legítimo e, durante muitos anos, passou até essa dissidência entre, né, o governo, o chefe político da Itália e o Papa, tá, chefe religioso, que é tão somente agora, né, chefe religioso. Somente em 1929, gente, é que essa dissidência, ela vai chegar ao fim porque o governo italiano, representado por Mocholini, tá, ele firma o Tratado Internacional de Latrão, ou chamado Tratado de Latrão com a Santa Sé, ou seja, com a Igreja Católica. E aí, ele dá alguns benesses à Igreja Católica, a Igreja Católica retoma o seu poder, né, através do Papa e também ele ganha, em troca disso, né, algumas vantagens e o reconhecimento dessa Igreja Católica e dos seus seguidores, né, consequentemente, quanto à legitimidade do seu governo, né, e implanta o regime fascista e tal. Enfim, só pra mostrar pra vocês que o Tratado de Latrão, ele é de suma importância, porque dentre várias cláusulas de acordo entre o governo italiano e a Santa Sé, tá lá o reconhecimento da Santa Sé como sujeito de direito internacional público, tá. Então, eu vou trazer aqui pra vocês os principais feitos desse Tratado Internacional. Primeiro, o Tratado de Latrão, ele formaliza a existência do Estado do Vaticano com limites territoriais devidamente estabelecidos, né, com soberania e violabilidade e sob a autoridade do Papa. Ou seja, o Vaticano existia, existia, sempre existia, mas era um bairro de Roma, né, a partir do momento que, ao Tratado de Latrão, o Vaticano passa a ser um Estado-cidade, ele passa a ter limites próprios, né, ele passa a ter um chefe político, que é o Papa, né, que é o mesmo chefe da Igreja Católica, e passa a ser um Estado soberano e inviolável, do qual a Itália, né, e o chefe político da Itália, o governo italiano não pode interferir, tá, na autoridade do Papa sobre esse Estado. Por sua vez, a Santa Sé, né, com a criação do Estado Vaticano, com a criação do Estado Vaticano, perdão, pessoal, a Santa Sé ganha um território, embora ela não seja subserviente ao Estado Vaticano, né, mas ela ganha um território que é de extrema importância, né, além disso, a Santa Sé renuncia aos territórios, né, que havia possuído desde a Idade Média e reconhece Roma como capital da Itália, ou seja, passa a reconhecer a legitimidade do governo italiano, passa a ser devido ao Vaticano o recebimento de indenização financeira pelas perdas territoriais durante o movimento de unificação da Itália, ou seja, o Vaticano, né, após se tornar Estado-cidade, ele passa a receber uma indenização financeira, lá pelas perdas, né, dos Estados Pontifícios durante a unificação da Península Itálica. O Papa finalmente volta a exercer seu poder como chefe de Estado, né, além de chefe religioso da própria Igreja Católica, ou seja, da Santa Sé. O catolicismo passa a ser implantado como a religião oficial da Itália, embora hoje não seja mais a religião oficial, tá, gente? Fica instituído o ensino confessional, né, obrigatório nas escolas italianas, hoje também não é mais obrigatório, é dado ao casamento religioso dos efeitos civis, né, e é abolido o divórcio, tá, coisa que também não existe mais, o divórcio permanece. E por fim, gente, a característica mais importante desse tratado de ladrão, né, é o reconhecimento da personalidade jurídica de direito internacional público da Santa Sé, determinando que a mesma possa, né, realizar tratados internacionais e atuar de forma geral no plano internacional, apesar da condição de neutralidade eterna em termos políticos, tá? O próprio tratado internacional, esse tratado de ladrão fala que, embora a Santa Sé seja conhecida como sujeita de direito internacional público, né, tenha capacidade de firmar tratados internacionais e de atuar de forma direta no plano internacional, ela deve manter a sua neutralidade, né, em termos políticos, ela deve atuar como uma mediadora, né, o que é complicado, porque se ela é sujeita de direito internacional público, né, e o direito internacional público por si só, ela versa sobre uma questão política muito grande, então, é incoerente achar que a Igreja Católica não age também de forma política no plano internacional, tá? Então, eu finalizo aqui com vocês a parte da Santa Sé, muito importante, e a gente entra nos indivíduos, tá? Que são os últimos sujeitos de direito internacional público. Gente, os indivíduos. Os indivíduos, né, conceito eu trago aqui pra vocês, como pessoa física, que possui personalidade jurídica internacional limitada, com possibilidade de tutela jurídica pelo plano internacional, a partir do surgimento das violações de seus direitos humanos. Então, o... A pessoa física, o indivíduo, pra alguns autores, ele não é reconhecido como sujeito de direito internacional público, né, por exemplo, Francisco Rezeck, mais tradicionalista, ele sempre fala que os indivíduos não são sujeitos de direito internacional público, porque não tem a capacidade de firmar tratado internacional, né, ao passo que Valério Masuoli, que é o doutrinador, que eu gosto bastante, né, vocês já sabem disso, ele fala que é possível sim, só que o indivíduo, ele tem uma personalidade jurídica internacional limitada, mas ele é sim sujeito de direito internacional público. E eu concordo com o Masuoli, né, e ao longo aqui dessas explicações, eu mostro pra vocês exemplos de como o sujeito, de como a pessoa física, nós podemos sim ser, né, sujeitos e entes de direito internacional público. E essa visão contemporânea de que o indivíduo, ele é um direito, um sujeito de direito internacional público, ainda que ele não possa firmar tratado internacional, ela vem, né, pela possibilidade da tutela jurídica desse indivíduo no plano internacional a partir do momento que ele tem os seus direitos humanos violados, tá? Então, os tratados internacionais, eles reversam sobre vários direitos humanos, e aí, a partir do momento que o Estado viola esses direitos humanos e prejudica o indivíduo, o indivíduo, ele pode ser protegido internacionalmente quando, né, tem os seus direitos humanos violados. Então, existem órgãos internacionais, no plano internacional, que dizem isso. Então, eu vou mostrar pra vocês, tá, os exemplos de como os indivíduos, como nós, podemos participar do plano internacional e se equiparar a um sujeito de direito internacional público. Antes disso, gente, eu trago pra vocês aqui os requisitos formadores da personalidade jurídica internacional, tá? Pra que os indivíduos sejam considerados sujeitos de direito internacional público, eles têm que ter uma personalidade jurídica. E essa personalidade jurídica, ela é conferida a esses indivíduos devido a essas três razões, tá? Primeiro, os indivíduos, eles possuem direitos e deveres, né, que são inerentes a eles, independente dos Estados que façam parte. O Estado pode ser responsabilizado internacionalmente porque é um sujeito de direito internacional público, né, e ele tem direitos e deveres a serem cumpridos. Mas o indivíduo também tem direitos e deveres, tá? Ele também só pode sofrer essa responsabilização porque os direitos e deveres que o indivíduo tem são inerentes a ele próprio, né, pelo simples fato de ser indivíduo, independente do Estado que ele faz parte, independente de como o Estado, onde ele se encontre, age no plano internacional. Além disso, existe a possibilidade, né, dos indivíduos deles exercerem seus direitos ou serem responsabilizados por seus atos sem a interferência do Estado, né, e ainda a possibilidade de estabelecerem relações internacionais com os demais sujeitos de direito internacional público. Então, não há o que se falar no quesito de que o sujeito, de que o indivíduo, ele não é sujeito de direito internacional público, tá? Esses requisitos formadores da personalidade jurídica existem e eles, né, tornam o indivíduo um sujeito de direito internacional público, tá? Na prática, gente, o indivíduo, ele atua, tá? No plano internacional, tanto de forma ativa, né, como de forma passiva. E a partir dessa atuação, é que eu vou mostrar pra vocês, na prática, o porquê do indivíduo, né, da pessoa física poder ser considerado um sujeito de direito internacional público. Então, vê só, quando o indivíduo atua no colo ativo, ele pode peticionar os tribunais internacionais, né, em caso de violação a normas de direitos humanos. Por quê? Porque normas de direitos humanos, elas são também normas de direito internacional público, né? Então, eu falei pra vocês, na nossa aula passada, acerca do caso da Maria da Penha, né, que diante da omissão do Estado, diante do tratamento desonroso e ineficaz do Estado brasileiro quanto à proteção da própria integridade física e moral da Maria da Penha, ela peticionou, né, aos órgãos internacionais pedindo a proteção, né, e o devido, que é a devida responsabilização do Estado brasileiro, né, por tal descaso com ela, com o seu caso. A Convenção Americana de Direitos Humanos dos Direitos do Homem, na verdade, ou chamado Pacto de São José da Costa Rica, em seu artigo 44, deixa bem claro, tá, Qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados-membros da organização pode apresentar à comissão petições que contenham denúncias ou queixos de violação desta Convenção por Estado par. Tá, então, o artigo 44 do Pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado internacional de direitos humanos, fala que, uma vez que o tratado não seja cumprido, que haja violação de regras de direito internacional pública e regras especialmente de direitos humanos, né, qualquer pessoa ou grupo de pessoas é parte legítima para peticionar denunciando, né, essas violações. Tá, trago aqui para vocês o exemplo do caso, um exemplo muito, muito vivo, apesar de ter acontecido em 1999, mas muito tocante, que é o caso de Damião Chimenez Lopes, tá, ele era um cidadão cearense da cidade de Sobral e ele tinha uma deficiência mental e ele vivia em tratamento, né, nas clínicas psiquiátricas nos chamados manicômios e em um desses tratamentos ele faleceu e quando a mãe e a irmã, né, foi até o local buscá-lo em um dia de visita normal e encontrou morto, ele estava com marcas, né, de abuso, de violação física, com hematomas, com violência, enfim, e diante disso, né, o dono da clínica, o médico responsável, ninguém soube explicar, as pessoas falaram que ele se envolveu em uma briga junto com outros, é, outras pessoas deficientes, né, e acabou falecendo. E diante da falta de segurança do Estado brasileiro em proporcionar, né, a proteção, a integridade física de um cidadão seu, integridade moral e tal, a irmã desse Damião Chimenez peticionou aos órgãos internacionais, né, pedindo a responsabilização do Estado brasileiro e a responsabilização foi realizada. O Estado brasileiro, né, pagou uma... um determinado valor em pecunha, né, pra família, tá, E esse caso ganhou uma dimensão imensa, porque foi o primeiro caso, é, que o Brasil foi responsabilizado internacionalmente, foi um caso de 1999, e além de ter sido responsabilizado internacionalmente, né, por meio do peticionamento de uma pessoa física, né, a órgãos internacionais, é, tratava-se de um caso que envolvia saúde pública, né, com os... as clínicas psiquiátricas e manicômios, e a forma que isso é tratado no Brasil, enfim. É um caso bem interessante, gente, eu deixei aí o link, né, tá nessa revista eletrônica da Cielo, que ela tem muita coisa bacana, e o caso tá aí, se vocês tiverem curiosidade pra ler, é bem interessante, né, a sentença que a Corte Internacional de Justiça de Direitos Humanos profere, é muito, muito interessante a forma que ela trata, né, a forma que ela identifica como o Brasil, né, deixou, né, se omitiu no cuidado e na proteção a integridade física de um dos seus cidadãos, de um dos seus cidadãos, tá, e também a forma como é possível peticionar, né, pra um órgão internacional. Já no polo passivo, eu trago aqui que o indivíduo, ele pode ser responsabilizado internacionalmente por violação de normas de direito internacional público, inclusive as de direito humano, né, especialmente as de direitos humanos, né, então, o primeiro exemplo que eu trago aqui pra vocês é o Tribunal de Nuremberg, foi um tribunal ad hoc, ou seja, um tribunal criado especialmente pra julgar os casos, né, das pessoas responsáveis pelos crimes de guerra contra, os crimes de guerra, os crimes contra a humanidade envolvendo a Alemanha nazista, né, pós Segunda Guerra Mundial. Hoje não há mais a possibilidade de criação de tribunal ad hoc, tá, o tribunal que existe hoje é um tribunal permanente, ele não foi criado especificamente pra aquela ocasião, como o tribunal de Nuremberg. E o tribunal que eu falo, né, que é um tribunal permanente, é o Tribunal Penal Internacional, né, ele foi criado em 1998 através de um tratado internacional em Roma, onde vários países se reuniram, né, e decidiram criar esse tribunal, né, regido pelo Estatuto de Roma, que é um documento, né, que diz como é que esse tribunal vai funcionar, quem são as partes, né, como é que pode ser julgado os crimes, mas o principal a se falar desse tribunal é que o seu artigo 25, aliás, o artigo 25 do Estatuto de Roma, ele fala sobre a possibilidade de responsabilizar o indivíduo, né, que contribui ou que comete os chamados crimes de guerra, agressão, genocídio, ecocídio e crimes contra a humanidade, tá, e no próprio Estatuto de Roma, ele define o que são crimes de guerra, o que são crimes de agressão, o que é ecocídio, o que é crime contra a humanidade, então o indivíduo que comete um tipo de crime desses, independente do estado em que ele se encontra, ou que contribui para esse crime, né, ele pode sim ser responsabilizado internacionalmente pelo Tribunal Penal Internacional, tá, então trago aqui para vocês o artigo 25 do Estatuto de Roma, né, lembrando que o Tribunal Penal Internacional, ele só possui jurisdição sobre os indivíduos dos seus estados signatários, então, por exemplo, o Brasil, ele é signatário desse tratado internacional, né, ele participa, ele ratificou esse tratado, e então o Tribunal Penal Internacional pode agir, né, sobre os cidadãos brasileiros, né, tem jurisdição sobre os cidadãos brasileiros, os Estados Unidos, por exemplo, não ratificou esse tratado internacional, então não é válido, tá, só lembrando para vocês esse pequeno detalhe. Trazendo aqui, gente, o artigo 25, é um pouquinho grande, mas é bem interessante, eu vou falar para vocês só o trechinho que eu marquei, que é o que interessa, né, ele fala sobre a responsabilidade, a responsabilidade, perdão, pessoal, penal individual. O tribunal terá jurisdição sobre pessoas naturais de acordo com o presente estatuto. O indivíduo que cometer um crime sobre a jurisdição do tribunal será individualmente responsável e passível de pena em conformidade com o presente estatuto. Então, só esse trechinho já deixa bem claro, né, que o Tribunal Penal Internacional, ele foi criado com esse intuito, tá, de responsabilizar a pessoa individual ou grupo de pessoas, né, que cometem esses crimes, né, tão bárbaros que chocam, né, a humanidade de tal forma que merecem reprimenda. Então, existe esse tribunal hoje, um tribunal permanente, ele não foi criado na época em face de nenhum crime, ele foi criado após o tribunal de Nuremberg, que esse sim foi um tribunal ad hoc, mas ele existe atualmente com esse intuito, tá certo? Por fim, gente, eu trago aqui as observações quanto ao Tribunal Penal Internacional, né, as partes só podem utilizar-se do Tribunal Penal Internacional como o último recurso, isto é, se o direito penal interno for insuficiente no sentido de não conseguir punir efetivamente o indivíduo ou não ter meios técnicos que o capacitem pra tal. Então, o Tribunal Penal Internacional, ele não vem tomar o espaço da jurisdição, por exemplo, do direito penal brasileiro. O direito penal brasileiro continua existindo, continua tendo a intenção de punir, né, os crimes lá, qualificados no Código Penal, mas, é, e o indivíduo não sendo punido efetivamente, né, ou não existindo meios pra se puni-lo, cabe sim a atuação aqui do Tribunal Penal Internacional como o último recurso, tá? Observação, o Brasil se submete ao Tribunal Penal Internacional desde 2002, quando dá ratificação do Tratado Internacional, internalizando a ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto 4.388, de 2002. Lembrando pra vocês que todos os tratados internacionais, né, são internalizados no ordenamento jurídico brasileiro a partir dos decretos. Então, uma vez que o Brasil torna-se signatário, ratifica o Tratado Internacional, e a gente vai ver esse processo de ratificação nas nossas próximas aulas, a partir do momento que o Brasil faz parte do tratado, é obrigatório, né, o seu cumprimento, e esse tratado entra no ordenamento jurídico brasileiro por meio de decreto. Então, isso aconteceu no Brasil em 2002, em relação ao Tribunal Penal Internacional. Então, os crimes acontecidos antes de 2002, né, ainda que eles não tenham solução até os dias de hoje, não podem ser submetidos ao Tribunal Penal Internacional, tá? Então, só os crimes a partir de 2002 que não tiveram solução ou não tiveram punição eficaz, né, é que podem ser submetidos ao Tribunal Penal Internacional. Então, gente, eu encerro aqui pra vocês o nosso conteúdo, né, trago a nossa bibliografia de sempre que vocês conhecem, e encerro com vocês o conteúdo de sujeitos de direito internacional público, tá? Finalizando aqui com a Santa Sé e os indivíduos. Na nossa próxima aula, a gente passa a ver os tratados internacionais especificamente e a formação desses tratados, ok?